O crédito é fundamental, o que o Márcio colocou, e a outra é a questão tributária frente à reforma. Pode conosco lá para a gente trabalhar junto, essa é a pauta mais importante do país, se essa pauta avançar, o Brasil vai por mais emprego, vai distribuir melhor renda, vai por mais capitalidade, vai conseguir caminhar melhor. Legenda Adriana Zanotto